Estão sempre à espera que não seja a destruição que causou, porque estávamos alertados para isto, mas pronto, há alguma instabilidade em alguns telhados e o que aconteceu foi na verdade, há uma instabilidade no telhado, numa cobertura que havia aqui antes de chegar ao cemitério, e claro, deve ter sido um instantâneo, ou parte dessa estrutura ficou em metade do cemitério, partiu ali umas sepulturas e depois a outra maior, que é impressionante, deve ter voado aí uns 50m, 60m, arrasa a parte de cima de uns jazigos e depois cai brutalmente em cima de campas. Os danos são enormes. São enormes, são enormes. Não vale a pena agora andar aqui com valores, porque não temos a mínima noção do que é que está aqui em causa, mas que são enormes, são. A gente pode dizer que um terço, um terço não, mas um quarto aqui das sepulturas desta parte estão danificadas, as coberturas e depois partes muito pesadas, de mármore, mesmo blocos enormes que foram movidos e acabaram depois de cair em cima de outras sepulturas que causaram a destruição que está à vista. Depois a próxima ação, na verdade, vamos deixar acalmar porque, vamos cuidar, porque vem aí vento forte agora à tarde, vamos cuidar para que o vento não levante algumas coisas que possam estar aqui suscetíveis de voarem, isso está a ser cuidado e depois vamos deixar acalmar e vir a bonança para fazermos um estimativo abusar. Tchau.